Meu irmão, o segundo turno do Campeonato Brasileiro em 2023 já começou diferente. O Botafogo tropeçou e viu muitos rivais cortarem pontos ali na briga pelo título e se aproximaram um pouquinho da liderança. E cara, o Vasco voltou, meu irmão. O Vasco tá jogando muita bola, é outro time. Vamos ver como é que tá a situação do Campeonato e analisar o momento dos 20 clubes da série agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. Meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Chega mais, esse aqui é o Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro. O foco são os nossos times. Então aqui você vai ter análises diferenciadas, meu irmão, de todos os times e também de todas as competições que contenham times brasileiros. Se você quiser ficar super bem informado do que tá rolando no futebol, se inscreve aqui agora no Torcedorismo e deixa sua curtida nesse vídeo porque isso me ajuda demais, meu irmão. Cara, essa rodada foi diferente do que a gente tava acostumado, né? O Botafogo perdeu pontos e a galera do G4 venceu em peso, né? Então agora a diferença pra liderança tá menor, mas ainda tá bastante grande, né? O Botafogo ainda tá tranquilo, nada que preocupe muito o Botafogo ainda, né? Vamos ver isso já já, essa diferença. E vamos analisar agora também a situação de cada clube nesse campeonato. No final desse vídeo você vai ver a tabela atualizada do Prisma nessa rodada 20 da Série A e vai saber também quem foi o campeão da rodada aqui no Prisma e também o time que é o destaque positivo e o time que é o destaque negativo nessa rodada. Começando pela letra A, A de América Mineiro, que mais uma vez fez um bom jogo, enfrentou o Fluminense aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. E eu posso dizer pra vocês que o América teve as melhores chances no primeiro tempo, tá? Inclusive o mais treino e perdeu um gol, literalmente, meu irmão, literalmente o gol não tinha goleiro, cara. E ele perdeu, chutou pra fora, mas no segundo tempo o América foi dominado, até abriu o placar ali num contra-ataque, mas tomou a virada com três gols, foi completamente dominado pelo Fluminense no segundo tempo, perdeu pela quarta vez seguida no campeonato, segue com só 10 pontos somados e tá vendo a sua situação quase impossível, né? Aqui no Prisma o time tem somente 7%, fez um pontinho nos últimos 15 e tá na bola vermelha. O Atlético Paranense fez o último jogo da rodada, foi ontem, terça-feira. Cara, abriu o placar com um golaço do Vitor Roque, o que o Vitor Roque joga é brincadeira. Ele partiu ali pela esquerda em velocidade no contra-ataque, cortou pra dentro, chutou no ângulo, um golaço, mas o Atlético acabou cedendo o empate ali na reta final do segundo tempo, né? Acabou, o time perdeu um pouco daquele ímpeto, foi melhor no primeiro tempo, no segundo ficou mais pro Goiás, né? Perdeu a chance de voltar ao G4 com esse empate, mas o time já não perde a 6 jogos, tá? Aqui no Prisma tá com 60% e continua na bola verde. O Galo, outro Atlético, fez um jogo mediano ali contra o Vasco, né? Mais ou menos o que vinha apresentando nos últimos jogos nessa Série A, mas dessa vez o Roque não tava inspirado, parou no goleirão Léo Jardim e o Everson, goleirão do Atlético, deu mole demais no gol do Vasco, rebateu a cabeçada ali no pé do Serginho, né? Então perdeu mais um jogo, não conseguiu empatar, é um time que nesse momento não briga por nada no campeonato, aqui no Prisma tem 40% nos últimos 5 jogos. O Bahia, meus amigos, caraca, que jogo que o Bahia fez, meu irmão? Na minha opinião, foi o melhor jogo do time nesse campeonato, acabou com o Bragantino, não tomou conhecimento, que meteu um 4x0, fez dois gols de bola parada e depois castigou o Bragantino nos contra-ataques. Ótimo jogo do Bahia, cara, o time vem mostrando uma evolução nas últimas rodadas, já tinha ido bem mesmo na derrota pro Atlético Mineiro na rodada passada, e agora nessa rodada deu show contra o Bragantino aqui no Prisma, o tricolor de aço tem bola azul com 53%. O Botafogo, o líder, tropeçou e quando o líder tropeça, geral lá embaixo fica de olho grande ali pra liderança, né? Acabou empatando o jogo aqui no papel. É um ótimo resultado pro Botafogo, né? Trazer um ponto de São Paulo. Ninguém jogaria isso fora antes do campeonato começar, né? Difícil enfrentar o São Paulo no Morumbi, mas o São Paulo entrou com um time de reservas, né? Então, eu achei que faltou o Botafogo ser mais imponente, como tem sido nos jogos dentro do Newton Santos, né? O time esperou demais o São Paulo, respeitou demais o São Paulo, né? Mas ainda assim, o Botafogo perdeu chances claras de abrir o placar, o Eduardo perdeu uma chance que não pode perder nesse jogo, né? Então, acabou empatando esse jogo em 0x0 o Botafogo. O Botafogo, nesse momento, tem o seu pior retrospecto aqui no Prisma e, mesmo assim, fez 9 pontos nos últimos 15, né? 60% de aproveitamento, mas pela primeira vez o Botafogo sai da bola dourada, que é a bola dos times que tem aproveitamento recente de time que briga por título, e cai pra bola verde, que é a bola dos times que tem aproveitamento de G4. O time ainda tem 11 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Palmeiras, e ainda tá tranquilo ali na ponta, né? Mas viu Flamengo, Fluminense e Palmeiras se aproximarem um pouquinho. O Botafogo não vence fora de casa 3 jogos desde que o Bruno Laje assumiu, então tem que dar uma olhada no que tá acontecendo aí, né? Tem que revisar algumas coisas. O Bragantino fez um jogo pra esquecer, foi mal na bola defensiva aérea, tomou 2 gols dessa forma, foi mal quando quis atacar e foi mal na recomposição e na marcação dos contra-ataques. Foi um péssimo jogo do Bragantino, tomou 4 gols do Bahia e aqui no Prisma tá na bola azul com 53%. O Bragantino tem que abrir o olho nesse segundo turno, hein? O Corinthians, que há duas rodadas atrás tinha tomado o gol de empate do Internacional no último minuto, dessa vez empatou no último minuto, né? O mundo dá voltas, né? Timão não fez um bom primeiro tempo, pouco assustou o time do Cruzeiro e acabou levando o gol, né? O segundo tempo é aquilo, meu irmão. O time acordou, né? Já tava perdendo, acordou, foi pra cima, martelou até o fim e conseguiu seu golzinho num contra-ataque ali esporádico com o Mosquito. O Corinthians continua lá embaixo na tabela, mas aqui no Prisma tá indicando uma melhora ali. Nas próximas rodadas pro Corinthians, tá? Tá com 60% de aproveitamento na bola verde. O Curitiba até que fez um bom jogo, né? Porque tinha... Porque vinha apresentando nas últimas rodadas, enfrentou o Flamengo, que tem um excelente time. Talvez o Curitiba não tenha merecido perder, mas ainda falta confiança, né? Parece que o time do Curitiba não acredita que pode vencer, né? O time do Coxa anda muito assustado, tomou a virada do Flamengo com um golaço do Gerson, perdeu o jogo e chega a sua quarta derrota consecutiva aqui no Prisma. O time só tem 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e a situação do Coxa, assim como a do América, tá cada vez mais complicada. O Cruzeiro foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer muito... Não conseguiu pressionar muito o time do Corinthians pra fazer o seu gol, né? Até que fez o gol, mas no segundo tempo voltou muito atrás, deu um mole absurdo no final do jogo, cara. O time foi muito jubil, ganhou 53 minutos do segundo tempo, o jogo acabava com 54, foi todo mundo pro ataque, cara. Todo time do Cruzeiro foi pra frente atacar e o resultado disso foi um contra-ataque do Corinthians e gol de empate sofrido. Dois pontos perdidos de graça que vão fazer muita falta. O Cruzeiro não vence um jogo a seis partidas e tem os mesmos 20% do Curitiba nesse momento do campeonato. O Cuiabá até que começou melhor que o Palmeiras, sufocou o time paulista, imprimiu uma boa pressão ali no início do jogo, mas não fez o gol e acabou tomando o gol num cruzamento, né? Que é o ponto forte da equipe do Palmeiras. Com certeza os jogadores do Cuiabá sabiam isso, mas tomaram o gol e de cabeça ainda pro Rafael Veiga, né? No segundo tempo, o Cuiabá não fez um bom jogo, foi dominado, tomou mais um gol, poderia ter tomado mais e chega na sua segunda derrota seguida. E aí, meu irmão, será que o encanto do Cuiabá acabou? Vamos ver, né? Aqui no Prisma o time ainda tem 60% e continua na bola verde. O Flamengo fez mais um jogo extremamente apático, com o time perdido, mas conseguiu vencer no talento individual e na camisa, meu irmão. A verdade é essa. Os jogadores do Flamengo são muito talentosos. O Gerson, que tinha errado quase tudo nesse jogo, não vinha fazendo uma boa partida, acabou chutando uma bola ali no final do jogo, um chutaço. Tirou da cartola aquele chute nos minutos finais, fez um golaço e um gol que tranquiliza um pouco mais o ambiente no clube que anda um pouco conturbado nas últimas semanas, né? O Flamengo conseguiu encurtar um pouquinho a distância para o Botafogo, mas são 13 pontos de diferença ainda e aqui no Prisma o time da Gávea tem 53% com bola azul. E o Fluminense, meu irmão, brincadeira, hein, Diniz? Pelo amor de Deus, o Fluminense mais uma vez entrou com o Lima ali no meio campo, cara, eu já falei isso aqui com vocês, eu não tenho nada contra o Lima, eu acho o Lima um bom jogador, mas é a minha opinião, o Diniz, que cara, eu não vou vir aqui falar que eu sei mais que o Diniz, Diniz é o técnico da seleção brasileira, mas a minha opinião é que o Diniz está errando, cara, em insistir com o Lima de segundo volante, está queimando o cara de bobeira, de bobeira, tanto para a torcida quanto a confiança do Lima, que é um cara importante para o elenco do Fluminense, a melhor posição do Lima onde ele rendeu mais é de terceiro homem ali de meio campo e o Diniz insiste em colocar o cara de segundo volante, o cara não está rendendo há séculos nessa posição, tem um cara ali no banco que sempre que entra melhora um pouco a dinâmica do time, casa melhor com o estilo de jogo do Ganso, também o Lima é um jogador que ele atrasa muito as jogadas, pensa demais, o Martinelli acelera mais as jogadas, então o Ganso já recebe a bola para dar o tapa ali, achar alguém livre no ataque, tem o Alexander também que está voltando de lesão, o dono da posição, então o Diniz tem outras opções, mas está insistindo em deixar o Lima, enfim, o Fluminense fez um primeiro tempo abaixo do normal, não foi horrível, mas cedeu as melhores chances ao América, o Fluminense criou boas chances, teve uma chance ali com o Cano, teve outras boas chances, mas não conseguiu fazer o gol, no segundo tempo o Diniz fez a mudança, botou o John Kennedy ali no lugar do Felipe Melo e botou o Martinelli no lugar do Lima, o Fluminense melhorou muito, acabou tomando o gol no lance bizarro do André, o André errou muito na marcação ali, estava completamente perdido, ele tinha que ter feito a cobertura ali do Diogo Barbosa e ele virou as costas para a jogada, deixou o cara do América cruzar sozinho, está certo que assim, o André como zagueiro, ele realmente deveria fechar a zaga, faltou um volante ali naquela cobertura do Diogo Barbosa, mas o André na falta de um volante deveria ter feito essa cobertura, mas depois disso o Fluminense continuou muito bem, fez três gols e três gols dos seus três melhores jogadores do time nesse momento da temporada com o John Kennedy primeiro de cabeça, o Cano virou o gol, fez um gol lá para a sua filhinha que nasceu a Leonela e o Arias fez mais um belo gol com a camisa do Fluminense ali, fez o terceiro gol que fechou o jogo, o Fluminense vence mais um jogo dentro de casa, é a oitava vitória em 11 jogos e mais três empates, então o Fluminense segue invicto aqui dentro de casa no Campeonato Brasileiro e no Prisma volta para a bola verde com 60% nos últimos cinco jogos. E também voltou ao G4, o Fluminense confirmou sua vaga no G4 ao final dessa rodada. O Fortaleza pegou o Internacional que usou as reservas e fez o seu dever, teve um pouco menos de posse de bola, mas criou as melhores chances nesse jogo, fez o seu gol de pênalti com o Thiago Galhardo que não comemorou em respeito à torcida do Inter e venceu o Inter no Beira-Ri pela primeira vez na história do Fortaleza aqui no Prisma, o Lion sai da bola vermelha e agora tem 40% na bola roxa. O Goiás segue sua série invicta que, cara, o Goiás não perde há seis jogos, tá? Fez um primeiro tempo abaixo do que vinha demonstrando, mas no segundo tempo conseguiu, não imprimiu uma pressão para cima do Atlético Paranaense, tá? Mas conseguiu ser mais presente no ataque, conseguiu empatar o jogo, tá com 73% na bola dourada nesse momento, mas viu o Z4 chegar, né? A galera lá de baixo ganhou Bahia, ganhou Vasco, ganhou o Santos, ganhou então Goiás, mesmo melhorando o seu rendimento, precisa abrir o olho, precisa vencer mais jogos. O Grêmio fez um jogo bom, mas, cara, igual o Cruzeiro foi muito inocente, cara. Vejam o que o Ferreirinha fez, não só o Ferreirinha, né? Se você ainda não viu, procura o gol do Santos da virada, tá? O que o Ferreirinha e os outros jogadores do Grêmio fizeram no segundo gol do Santos, eles simplesmente acharam que a bola ia sair, né? Acho que essa bola vai sair. Largaram a jogada e veio um contra-ataque monstro do Santos, cara. O Grêmio perde mais um jogo fora de casa, perdeu já pra Vasco, outro time do Z4, perdeu pra Santos, outro time do Z4. Tá vendo a galera lá de cima vencer, o Grêmio não venceu, aqui no Prisma o time tá com 47% na bola roxa. O Inter tentou, teve mais a bola que o Fortaleza, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu criar muitas chances de gol, né? Chances em sequência, perdeu mais um jogo, o Inter tá abandonando o Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores e a situação do Inter tá ficando feia, cara. 3 pontos já do Z4, o Inter não vence a 8 jogos no Brasileiro, aqui no Prisma tem só 13% nos últimos 5 jogos e quando o Inter acordar, meu irmão, pode ser tarde demais. O Palmeiras fez um bom jogo dessa vez, parecia o Palmeiras de 2022, depois que fez o seu primeiro gol, inacreditavelmente, mais um gol de cabeça, cara, impressionante como que o Palmeiras gosta de cruzamento, né? O Palmeiras dominou as ações do jogo depois que fez o seu gol, no segundo tempo criou muitas chances, poderia ter feito mais gols, fez só um, chegou a sua quarta vitória nos últimos 5 jogos, 80% de aproveitamento, é outro time que diminuiu a diferença para o Botafogo, agora são 11 pontos, tem que remar muito ainda se quiser alcançar, mas está subindo de produção, né? O Santos fez um jogo de raça, meu amigo, jogo de raça, venceu o jogo na força da sua camisa, era o que estava faltando ao Santos, eu vinha dizendo aqui que o Santos estava jogando como se fosse um time rebaixado já, dessa vez os jogadores vestiram a camisa do Santos, lutaram demais e conseguiram virar um jogo contra um dos líderes, né? do campeonato, e no finalzinho, gol de contra-ataque, o Santos soma pontos, mas ainda não conseguiu sair do Z4, aqui no Prisma, está na bola vermelha com 33%. O São Paulo fez o seu segundo jogo seguido nesse campeonato com as reservas, parece que o Dorival gosta disso, né? O Flamengo no passado ele botava muitas reservas priorizando a Copa, botou as reservas de novo do São Paulo e o São Paulo conseguiu um empate e dessa vez foi contra o líder Botafogo, né? O time foi bem, teve até chances de vencer o jogo de abrir o placar, não conseguiu, o jogo foi equilibrado, é outro time que, assim como o Inter tem deixado o Brasileirão de lado, né? Mas o São Paulo hoje é o décimo colocado, está melhor que o Inter e aqui no Prisma está numa situação ruim, está com 20% na bola vermelha. E o Vasco, meu irmão, o Vasco, rapaziada, o Vasco voltou gigante da colina, acordou, que jogo que o time de São Januário fez, jogou muito, cara. Eu me surpreendi com esse jogo do Vasco, principalmente com o segundo tempo, deu show, merecia ter feito outro gol, um time muito rápido, com ótimos contra-ataques, ótima troca de passes, time veloz, o Vasco achou um centro-avante muito bom, cara, o Verrete tem muita presença de área, é muito matador, o gol não foi dele, mas ele que deu a cabeçada que gerou o rebote do Everson e que o Serginho conferiu para fazer o gol da vitória do Vasco, né? E se, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já lancei um vídeo aqui no canal sobre o que o Vasco precisa fazer para se salvar, eu vou deixar no card aqui em cima para você ver depois, o Vasco tem uma missão difícil, mas esse time começa a dar esperanças, cara, o Vasco pela primeira vez saiu da bola vermelha aqui no Prisma e subiu para a bola roxa com 47%, e como prometido, está aí na tela para você a tabela final do Prisma nessa rodada 20, o campeão dessa rodada é o Palmeiras, o único time que fez 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, olho no Palmeiras porque, cara, time, elenco, técnico, torcida, estádio, tudo o Palmeiras tem e tem muita experiência também, é um time campeão, então, olho no Palmeiras se aquela fase de oscilação do primeiro turno passou, o Botafogo precisa ficar com os olhos bem abertos, o destaque positivo dessa rodada vai para o Vasco, exatamente, meu amigo, o Vasco está jogando muito, é literalmente outro time e vai dar muito trabalho nesse segundo turno, o Vasco vem para ser afastado, o Z4, eu acredito que o Vasco jogando desse jeito não caia, fez muito poucos pontos, então, provavelmente vai lutar até o final contra o rebaixamento, mas eu não acredito que o Vasco caia fazendo uma projeção a partir de hoje, ainda faltam 18 jogos, o destaque negativo da rodada vai ficar na conta do Internacional, o Inter é um clube que está, meu irmão, está postando todas as suas fichas na Libertadores, como eu falei, está deixando o Brasileiro de lado, mas depois, quando acordar, como eu falei para vocês, o Inter já pode estar lá dentro do Z4 numa situação desesperadora, então o Inter, se não levar a sério o campeonato, pode se complicar demais ali no fim, né? E você, meu amigo, que está até esse momento do vídeo aqui comigo, me fala aí, cara, para qual time você torce na Série A, porque eu quero saber qual a maior torcida aqui no torcedorismo. Cara, a gente já sabia que esse segundo turno ia ser insano, né? Os times que não venciam tanto iam começar a vencer mais, a galera lá de cima ia começar a perder mais pontos, e vocês já viram, né? A galera do Z4 começando a somar pontos, vai ser assim agora, jogos muito disputados, jogos difíceis, os times se reforçaram, vou continuar cobrindo e contando tudo o que aconteceu para vocês no campeonato, então se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal, deixa sua curtida nesse vídeo antes de sair, porque isso é importante demais para o nosso time, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu aí, falou!